E aí galera, Lavras Minas Gerais dia 26 de março de 2020, Lavras Minas Gerais Muito obrigado a todos os seguidores Estamos indo no centro da cidade buscar a mulher No trabalho dela E respeitando As normas que foram impostas aí né Que é ficar em casa E sair só em caso de necessidade mesmo né E aí E aí E aí E aí E aí E aí A maioria dos Comércios fechados E aí 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 Graças a Deus E aí 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 Mas deve-se manter Em isolamento Quem realmente É do grupo de risco Lógico que a gente também Só que Só que devido às necessidades A gente tem que sair Em alguns momentos Para Para fazer os nossos afazeres Mas quanto menos pessoas Puder Evitar aglomeração As chances de propagação Serão bem menores Apesar de a gente não ter casos Confirmados aqui em Lavras Graças a Deus Vestes Vamos lá. 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 É É só a pessoa baixar esse aplicativo aí Aí ele pega e Leva a pessoa em determinado local Que a pessoa precisa estar indo Seria um táxi Só que táxi particular, né? É um táxi É um Uber Porém, com esse nome aí Ah, deve ser esse pessoal que trabalha com o sistema da informação, né? Que cria esses aplicativos aí Não, deve ser algum empresário, né? Seria tipo um WhatsApp, né? Tem um dono Essa plataforma tem um dono Provavelmente o dono desse aplicativo deve ganhar alguma porcentagem Em cima de corrida, essas coisas assim Tchau, tchau, tchau Quer passar aí? Tá passando aí? Tchau, 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 tchau É isso aí, galera Vamos encerrando por aqui Forte abraço Fiquem todos com Deus Se cuidem aí, né? Passam a quarentena Por mais que seja difícil Quanto menos pessoas Na rua Menos riscos Teremos aí De perder vidas aí A gente tá Vencendo Essa batalha aí Contra esse Vírus mortal aí, né? Que é o Covid-19 Coronavírus Forte abraço Fiquem todos com Deus E foi